Olá! Sejam bem-vindos aqui no meu canal, né? Canal Diário da Vida Vlog. Meu muito obrigado por estar aqui comigo. Hoje eu trago para vocês uma forma de fazer a muda dessa planta maravilhosa, né? Que se chama a Medinila magnífica. Eu vou estar fazendo a Alcorquia, que são mudas. Ela está com os galhos muito compridos já e ela não gosta de sol. Então, esses galhos muito compridos estão acabando pegando sol. Olha como as folhas estão secando, as folhas novas. Então, eu não tenho um lugar para ela ficar, que fique totalmente escondida do sol. Então, eu resolvi fazer mudas, né? Então, eu estou... Aqui eu já fiz uma muda de Alcorquia, está aqui em cima. Depois eu mostro para vocês ela pronta, né? Eu vou estar fazendo aqui o passo a passo com vocês. Então, para fazer a muda, o que vocês vão precisar? Da terra... Eu peguei a terra lá do canteiro, né? Meu canteiro de verduras. Então, você pega a terra lá e umedece bem essa terra. Você vai precisar também de uma faca ou um estilete. Né? Eu vou estar usando essa faca aqui. E você vai estar usando um plástico. Eu usei esse plástico filme. Mas, você usa aquele que você tem aí na tua casa. E daí, eu usei um pacotinho para colocar na mão. Eu já explico por quê. Tá bom? Então, aqui, o que nós vamos começar a fazer a nossa muda. Eu vou fazer essa aqui, ó. Eu acho que vai dar bem de vocês verem, né? Eu fazendo ela. Então, é assim, ó. Você vai pegar... No nó, ele tem esses nozinhos. Aqui, você vai pegar próximo desse nozinho. Eu quero que a minha muda comece daqui para lá. Então, eu vou pegar e vou descascar aqui, ó. Você vai descascar ela. Você vai ver até chegar na parte branca. Tem a parte da casca e tem a parte verde e daí tem a parte branca. Vai descascar até chegar na parte branca. Ó, você descascar bem ele. E aqui, onde você descascou, você vai pegar e vai colocar a terra que você preparou úmida, bem úmida. Você vai colocar ela aqui e vai enrolar o plástico filme. Então, aqui é a hora de eu colocar o pacote na minha mão, para mim colocar a terra. Porque depois, para mim enrolar o plástico filme, a minha mão vai estar muito suja e não vai ficar legal. Por isso que eu coloco o tato plástico. Agora, se você tem luva, pode ser a sua luva. Conte aí para mim se você já sabia desse método de fazer mudas, né? Esse método chama-se alcoerquia. Ó, você vai pegar o barro e vai colocar ali no descascado. E vai apertar bem. Vou pegar mais um pouco. Colocar mais em cima ali. Estou percebendo uma pedra. Tira a pedra. Estou percebendo que tem uma coisa meio dura. Olha. Aqui ela vai criar a raiz. E daqui três meses, eu vou verificar se ela já está boa de raiz. Aí, eu só corto aqui, eu já tenho uma muda adulta. Ó, ela tem até flor. Ela deu, produziu. Essa aqui que eu fiz também, ela já está com flor, ó. Então, aqui, ó. Agora é hora da gente tirar o pacotinho da mão para poder enrolar plástico filme. Se você não tem o plástico filme, pode ser o outro plástico. Daí você amarra ele com tiras, né? Aqui você vai pegar e vai enrolar bem ele. Duas voltas é o suficiente. O plástico filme, ele fixa bem, né? O plástico filme, ele fixa bem. Então, você vai pegar isso aqui, ó. Depois que você fez isso aqui, a planta, ela automaticamente, ela vai suar dentro deste plástico aqui. Ela mesmo vai se umedecer. Não é necessário regrar, né? Porque mesmo que ela vai estar aqui, ó, no plástico, ó. Aqui temos uma muda já. Ó, feita de alcoquia. Ela vai criar a raiz aqui dentro. Depois, você só corta aqui e você já tem uma muda adulta. Olha. Então, eu vou fazer com todas essas aqui, ó. Que elas estão com os galhos, ó. Aqui tem outra, aqui tem outra. Aqui estão com os galhos muito compridos. E o sol tá pegando muito nelas. Não me adianta, porque assim elas não vão ficar bonitas. Porque se o sol pega nela, ó, na folha, na folha nova, olha, ela queima. Ó, fica feia. Eu já tirei, ó. Já tirei algumas aqui, ó. Pegou sol. Então, assim, eu já mudei ela de lugar, né? Porque pra ver se aqui ela pega menos sol. Mas ela ainda está pegando este sol aí da manhã. Ela pega sol aqui até umas 10, 10 e pouco da manhã. E este sol ainda tá queimando ela. Olha só que legal, ó. Então, aqui você já tem uma muda. Olha que dó, ó. Ó. Essa folha que queimou, ela não se recupera. Tem que tirar ela. Pra planta não ficar sofrendo, né? Então, eu vou fazer mais uma muda aqui, assim, ó. Desse ali. Você pode acompanhar comigo. Então, aqui eu quero fazer desde aqui. Como é que aqui? Aqui eu vou ter dois galhos. Não sei se você consegue ver daí. Vou cortar. Vou tá descascando aqui, ó. Descascar ela. Bom. Tá um sol forte aqui, gente. Tô suando bastante. Isso que é bem de manhã aqui. Diz pra mim aí nos comentários. Se você tá gostando deste vídeo. Se você conhece esse jeito de fazer muda. Depois que elas já estiverem enraizadas. Eu vou postar. Vou fazer o vídeo novamente pra vocês. Pra ver. Pra vocês comprovarem como dá certo. Em toda planta que é lenhosa, né? Tem um caule lenhoso. Você pode tá fazendo a porquia. Olha, 99% vão enraizar. Os outros 99% só se deu algum erro ali na hora da gente fazer, que ele não enraiza. Mas ali, ó. Pega a terra bem úmida. Ó. Que tu pega assim, ela se agruda. Essa é a terra boa. Aqui, vamos já passar o plástico filme nela. Aperta bem. Ó. Aqui ela vai criar a raiz. Vai ficar uma muda maravilhosa. Olha só. Depois eu vou fazer de todos esses galhos aqui. Mas, por enquanto, o vídeo fica por aqui. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, seu gostei. Compartilha esse vídeo com a sua família, com seus amigos, né? E mostra assim, ó. Como a gente pode, nós mesmo, propagar as plantas, né? Que você tem aí na tua casa. Aqui, deste vaso de flor aqui, eu vou tirar umas 10 mudas, mais ou menos. Porque ele é um vaso grande. Aí, essas mudas, eu posso presenteá-las. Porque essa planta aqui, ela é bem difícil de encontrar. É a Magni... A planta Medinila Magnífica. E ela é linda. Ela produziu, este ano, várias flores, vários cachos. Mas, se eu tiver ela menor, aonde que ela fique só, mais na sombra, ela vai produzir mais ainda. Tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tá bom? Tá bom? E aí, gente... Tá bom?